Você é a luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de ser louca E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de ser louca E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca E me ama no chão Obrigado, gente Valeu, valeu